Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e vamos ao vídeo. Pessoal, governador da Flórida, Ron DeSantis, que é considerado como um dos favoritos para a disputa presidencial dos Estados Unidos em 2024 pelo Partido Republicano, caso Donald Trump não concorra novamente, já está mexendo os pauzinhos para alcançar a confiança dos bitcoiners. Nessa semana, durante a cerimônia de assinatura de um projeto de lei que visa implementar aulas de educação financeira no ensino médio, DeSantis afirmou, já disse para que as agências encontrem formas de caso uma empresa deseje pagar impostos em criptomoedas à Flórida, estejamos dispostos a aceitá-las. E ele acrescentou, iremos aceitar bitcoin, estamos trabalhando para isso, para aceitarmos pagamentos no estado da Flórida. Miami, a maior cidade da Flórida, é bem ativa quando o assunto são criptomoedas. Sob a liderança do prefeito Francis Soares, o município atraiu grandes empresas cripto para o sul do estado, como a Blockchain.com, por exemplo. A corretora CriptoFTX também fincou sua bandeira na cidade, tendo garantido em 2021 os direitos do estadio Miami Reyes. Soares também recebe parte do seu salário em bitcoin e a cidade também está estudando a possibilidade de pagar funcionários estatais em bitcoin. Gerald Polis, governador do Colorado, rivalizando com seu estado vizinho ao norte, ajudou a aprovar uma proposta que permite que os cidadãos do estado paguem impostos em criptoativos no fim desse ano. O plano é expandir a proposta para outros impostos e licenças estatais, apesar de que o estado não irá reter criptoativos recebidos e sim convertê-los em dólares. E bom pessoal, como sabemos inicialmente o bitcoin era tido como moeda de bandido. Agora se pretende que ele seja aceito e o pior, para pagar impostos ao governo. Ou seja, primeiro se instaura o medo, as criptomoedas são criminalizadas, mas depois elas servem para que os impostos sejam pagos. Servem para que os seus bolsos continuem cheios, o que é justamente o oposto do que o bitcoin significa ou da sua funcionalidade. O bitcoin significa o completo distanciamento do estado, significa não fazer parte desse sistema onde somos sugados todos os dias pela máquina pública. Não importa se a medida se dirige apenas para empresas ou apenas para pessoas, essa medida continua a não fazer o menor sentido.